Nós lançamos hoje a primeira consulta pública dos arrendamentos dos portos de Santos e Pará. Em agosto do ano passado, o governo lançou a primeira etapa do PIL, que é o programa de investimento em logística, anunciando a concessão de rodovias e ferrovias. Em dezembro, o programa seria complementado com o lançamento das concessões de aeroportos e de portos, estes com a proposta de um novo marco regulatório. Os investimentos previstos para esses quatro modais são da ordem de R$ 240 bilhões e complementam o PAC. No programa de aceleração do crescimento, o foco é na realização de obras públicas e privadas, com algumas concessões. No PIL, o foco é na parceria com a iniciativa privada, porque nós queremos mais investimentos e com mais celeridade. Nós estamos iniciando, neste semestre, o processo de concretização das licitações lançadas. Começamos pelas rodovias, cujos primeiros trechos, BR-262, Espírito Santos, Minas Gerais e 050, Goiás, Minas Gerais, já tiveram os editais publicados no dia 31 de julho e o leilão ocorrerá no dia 18 de setembro. Teremos mais cinco grupos de rodovias para licitar. Quatro deles já estão com os estudos entregues no Tribunal de Contas da União. O último grupo será finalizado no início de setembro. Os leilões desses trechos rodoviários acontecerão até dezembro de 2013. Também já está em análise pelo TCU o estudo do primeiro trecho da ferrovia a ser licitado pelo novo modelo, a Sailândia-Vila do Conde, importante para o escoamento dos nossos granéis e fortalecerá o sistema portuário da região norte do país. A meta é licitar esse trecho em outubro deste ano e seguirão a esse trecho mais 14 de ferrovias, cujos estudos estão em processo de consulta pública e discussão com os setores interessados, sejam eles investidores ou usuários do sistema. Também avançamos no nosso processo de aeroportos. O leilão de confins e galeão, com estudo já em análise pelo TCU, será realizado no dia 31 de outubro. Soma-se a este processo a autorização do primeiro aeroporto de aviação geral, que será construído em Parelheiros, no município de São Paulo, e terá investimento de R$ 900 milhões. Mais um desses aeroportos será autorizado na próxima semana, em São Roque, no estado de São Paulo também, com investimentos estimados em R$ 700 milhões. Também será regularizado o L-Cidade, um heliporto, com instalação dedicada à operação de helicópteros, também em São Paulo. Tais instalações contribuirão para aliviar o tráfego em nossos aeroportos comerciais, principalmente durante os grandes eventos. Além disso, nós já iniciamos o processo de modernização e construção dos 270 aeroportos regionais lançados pela Presidenta em dezembro. No mês de outubro, 55 desses aeroportos serão objeto de licitação, seja para reforma ou construção de novos terminais. Os demais, que precisam também de intervenções em pistas e pátios, terão os processos licitatórios finalizados até abril de 2014. Agora, nós estamos num evento importante para o setor portuário, eu diria histórico. Pela primeira vez, fazemos um estudo para a realização de arrendamentos, considerando a organização do porto como um todo, focando em ganho de escala dos terminais, melhoria da logística interna e dedicação de áreas para cargas específicas. Focamos, sobretudo, no desempenho de todo o sistema portuário brasileiro, considerando as ligações rodoviárias e ferroviárias que temos ou estamos construindo, estabelecendo novas alternativas logísticas mais competitivas. Os estudos para os portos de Santos e do Pará, que o ministro Leônidas apresenta hoje, é resultado deste esforço de investimento em estrutura, infraestrutura, para uma logística integrada. Ele é ousado, como todo o PIL, nosso programa de investimento em logística, mas é somente com ousadia que nós conquistaremos as condições necessárias para o desenvolvimento pleno do país. Os estudos que apresentamos hoje somam-se aos anúncios públicos já realizados de investimentos em TUPs, os terminais de uso privado, que lançamos em julho, 50 terminais e, em agosto, mais 12, totalizando investimentos que ultrapassam 15 bilhões de reais. Esses anúncios ocorreram apenas dois meses após a aprovação do novo marco regulatório de portos pelo Congresso Nacional. Os esforços do governo para proporcionar uma melhor infraestrutura para o país não se limitam à apresentação de projetos e realização das concessões, mas também ao oferecimento de condições financeiras e de segurança a quem quer investir no país, com regras claras, financiamento e garantias. A interação com os investidores do setor produtivo se deu de forma sistemática durante todo o processo de construção das propostas de concessões. Nem sempre foi harmônica, é verdade. Em muitos momentos, essas relações foram tensas, mas é do processo. De um lado, o governo querendo viabilizar infraestrutura de qualidade pelo menor custo, menor prazo e maior capacidade. E, de outro, o setor privado, também comprometido com essas premissas, mas, sobretudo, em maximizar os resultados dos retornos dos investimentos, o que é absolutamente natural. É dessa disputa que tem de nascer o equilíbrio, que é a favor do usuário, da produção do nosso país. Todos cedemos para um único objetivo. É um processo para estabelecer ganhos, não perdas. Não é contra ninguém, é a favor do país. O governo estruturou condições financeiras atrativas para estes investimentos. Para as rodovias e ferrovias, os juros são de 1,5% ao ano, com carência de até 5 anos e prazo de amortização de 20 anos para pagamento. Além disso, a estrutura de garantias foi reformulada, de forma a concentrá-la nos recebíveis dos próprios projetos, construindo um autêntico project finance. Os bancos financiarão até 70% do volume de investimentos e tomarão os próprios recebíveis gerados como garantia, de forma a onerar o menos possível os balanços. Em Portos, também apresentamos financiamento estruturado, com condições atrativas, algo que não tinha disposição do setor pelas incertezas do marco regulatório até então vigente. A tão falada taxa de retorno, quando publicizada, pela necessidade de se ter uma referência para calcular a variável do leilão, entre tantas outras premissas referenciadas como investimento, custos e demanda, tornou-se quase uma vilã dos nossos processos. O governo não quer, nem pretende, tabelar retorno ou lucro de nenhum investimento. O governo cria oportunidades de investimento e tem oferecido boas condições de financiamento e garantias. Para esses investimentos, a partir das premissas dadas, cada investidor tem a sua projeção de rentabilidade, que também dependerá da competência e eficiência como o negócio será gerido. Em se tratando de Portos, como a maioria das licitações será por maior capacidade de movimentação, a variável do leilão independe da taxa de retorno. Durante o contrato, se o operador cumprir o nível de serviço contratado com eficiência e competência, não interessa ao governo se terá 10, 15 ou 20% de retorno. Aliás, se conseguir esse retorno, resta-nos parabenizá-lo pela capacidade de gestão. Quero finalizar agradecendo imensamente a toda a equipe que participou desse trabalho e tem atuado para tornar o Pio uma realidade. A equipe de Portos, com a dedicação e eficiência do ministro Leônidas e toda a sua equipe da Secretaria de Portos, em especial o secretário Menescal. A ANTAC, através dos seus diretores, do Pedro Brito, do Mário, do Fernando. A equipe do Ministério da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil, da AGU, através do ministro Adams, da EPL, através do Bernardo Figueiredo, do Ministério dos Transportes. É esse esforço conjunto que tem permitido que apresentemos ao país uma proposta de infraestrutura integrada. E aos senhores aqui presentes, quero dizer que os estudos que apresentamos hoje para os Portos de Santos e Pará, são resultados de diversas análises do governo, consubstanciadas no Plano Nacional de Logística de Transporte e de Logística Portuária, de conversas com os setores envolvidos e da análise diária dos resultados que temos a partir da infraestrutura instalada. É um estudo e fazemos essa publicação para uma consulta pública, em que queremos a interação com todos os setores envolvidos. Por isso, eu faço um pedido. Antes de análises desconstrutivas ou pessimistas, vamos conversar, aprofundar o diálogo e conhecer todas as premissas. A consulta pública, durante estes quase 30 dias, é para melhorar os projetos, adequar o que achamos ótimo à realidade e uma oportunidade de apresentar correções. O que queremos é um jogo de ganha-ganha. Ganham os investidores, ganham operadores, empresários, trabalhadores e governo, mas, sobretudo, ganha o Brasil. Queria agradecer a presença dos senhores e passar a palavra ao ministro de Portos, que fará a apresentação. A senhora merece. Vamos direto na apresentação. Como está dizendo no slide, primeiro, consulta pública dos arrendamentos portuários, dos portos de Santos e dos portos... do Porto de Santos e dos portos do Pará. Deixa eu só... me permite, Leónias, fazer uma saudação à senadora Cátia Abreu, que também está aqui conosco e foi importante durante todo esse debate na questão dos portos. Aproveito para também fazer as minhas saudações, saudar a ministra Gleis, que desde o começo vem participando de todas as reuniões relativas a esse novo marco regulatório. Por isso, da importância desse ato hoje, quando ela relatou, fez um histórico de tudo aquilo que aconteceu e do que nós queremos para o Brasil nos próximos anos, com esse novo modelo, com esses novos investimentos que vão acontecer em toda a infraestrutura brasileira. Queria saudar a senadora Cátia Abreu, que também contribuiu para melhorar e aperfeiçoar essa estrutura legal dos portos brasileiros. Saudar o ministro Adams, que participou efetivamente desse procedimento. Saudar o almirante Glauco Cartilho, que representa aqui o comandante da Marinha, Moura Neto. Saudar o diretor-geral da ANTAC, Pedro Brito. Saudar o Mário Polvia, diretor da ANTAC. Saudar o Fernando Fonseca, diretor da ANTAC, que participaram também desse processo a cada passo que a gente deu. Saudar o Renato Barco, presidente da CODESP, que futuramente vai ter um porto cada vez mais moderno e eficiente. Saudar o Porciano, presidente da CDP, companhia DOCAS do Pará, que também vai assistir. Evidentemente, ele já conhece tudo aquilo que nós vamos apresentar, mas é importante a sua presença para colocar em evidência que o porto do Pará, os portos do Pará, têm uma função extraordinária na boa logística de transporte do nosso país. Saudar o presidente do porto de Cabedelo. Saudar o meu amigo Bernardo Figueiredo, presidente, da EPL, que também colocou o seu suor e seu sangue nesse procedimento legal. E saudar os representantes de empresas, federações, agências e confederações aqui presentes. Saudar a imprensa que vem acompanhando esse nosso trabalho. E saudar, como disse a ministra Gleice, a equipe da CEP, todos trabalharam muito nesses últimos 12 meses. Dedicação exclusiva, ministra. Tem funcionários nossos que estão aí sem ter feriado, sem ter final de semana, sem ter noite, sem ter madrugada. Mas o fruto é isso aí, é o melhor para o país. Por isso, parabéns a todos que fazem parte da nossa equipe. E no nome, queria saudar no nome do Rogério Benescal e do Fernando Vitor, que são os nossos secretários. Bom, pode passar. O primeiro... Bom, aqui é... O início do processo de modernização dos nossos portos foi no dia 6 de dezembro de 2012, com o lançamento da medida provisória. E depois, no dia 6 de maio de 2013, com a aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional. No dia 5 de junho, a sanção da lei 12.815, pela presidenta Dilma. No dia 28 de junho de 2013, a publicação do decreto 8033, que regulamenta a lei dos portos. No dia 4 de julho, o primeiro anúncio público de terminais de uso privado, nós anunciamos 50 novos terminais privados distribuídos em várias regiões do nosso país, com investimento aproximado de 11 bilhões de reais. No dia 7 de agosto de 2013, o segundo anúncio, como a ministra Gleice já falou, para 12 novos terminais de uso privado e duas ampliações, com investimento aproximado de 5 bilhões de reais. E hoje, dia 12 de agosto, a primeira consulta pública do primeiro bloco de arrendamentos dos portos de Santos e também do Pará. Pode passar. Com esse procedimento que nós iniciamos hoje, devemos ampliar a capacidade desses portos em 48 bilhões de toneladas. Se você comparar com o Porto de Santos, em torno de 47% da movimentação do Porto de Santos é o que nós estamos apresentando hoje para todos vocês, com investimento aproximado, estimados, investimentos estimados em 3 bilhões de reais. Todos os portos, os portos do Pará e o Porto de Santos. Objetivos do programa de portos, eliminar barreiras ao fluxo de comércio brasileiro, aumentar, não, deixa aí, aumentar a movimentação, reduzir o custo de movimentação e aumentar a eficiência, ou seja, mais carga, mais barato e mais rápido. Isso é essencial para melhorar todo esse fluxo de comércio de comércio do nosso país. Diretrizes do programa. Planejamento sistêmico de todo o país, que hoje é concentrado na SEP, ganhos de escala, licitações por maior capacidade de movimentação ou menor tarifa, aumento da concorrência, se você tem tudo isso que eu falei anteriormente, você vai, claro, ter o aumento da concorrência, reorganização dos portos, que isso é essencial para tornar os portos mais eficientes, e o planejamento de longo prazo também. Nós planejamos todo o sistema portuário até 2030, 17 anos. Isso nunca havia acontecido no país. É a primeira vez que tem-se um planejamento de longo prazo nessa área portuária no Brasil. critérios de seleção. Terminais em cadeias verticalizadas ou com ambiente de competição sadio. Esse é o primeiro ponto. Licitação por maior capacidade de movimentação e indução de novos investimentos. E o outro, terminais com característica de prestação de serviço a terceiros, com licitação por menor tarifa, redução dos custos portuários e garantia de acesso isonômico aos usuários. São esses dois parâmetros que nós vamos desenvolver como critério de seleção. condições contratuais. Isso eu falei como critério de licitação. Anteriormente eu falei os critérios de licitação. Maior movimentação com menor tarifa. Agora, nós poderemos colocar isso nos contratos, as exigências dos contratos. Investimentos mínimos, eu posso incluir nos contratos. Produtividade mínima, também eu posso incluir nos contratos. E capacidade estática mínima desses contratos. Ou seja, terminais licitados como critério de licitação. Os terminais como critério de licitação. Capacidade de movimentação. Então, tarifa teto, se houver risco de prática de preços abusivos e necessidade de isonomia no atendimento. E os critérios de licitação com menor tarifa, eu posso incluir movimentação mínima para impedir ociosidade do terminal e garantir acesso para quaisquer usuários. Quer dizer, cada licitação eu posso usar várias condições para garantir a eficiência a maior movimentação e o menor custo. É claro que todos não vão ser assim. Cada porto tem a sua história, cada terminal tem a sua importância, tem as suas características. Por isso, nós colocamos todas essas possibilidades para garantir aquilo que está escrito com muita ênfase nesse novo marco regulatório. Maior capacidade de movimentação, com menor tempo de movimentação e menor custo. Isso nós vamos perseguir em todos esses procedimentos. Não, eu falei justamente o seguinte, são duas possibilidades, menor tarifa ou maior movimentação de carga. Mas tem certos casos que eu poderei também usar, quando eu usar o critério de maior movimentação, eu posso usar também o critério de movimentação mínima para impedir a ociosidade. Às vezes, tem o terminal, está ocioso, e nós queremos que aumente a capacidade. Aí, nós poderemos colocar a movimentação mínima. Por isso que eu falei, quando for o contrário, eu posso também colocar tarifa teto, se tiver risco de prática de preços abusivos. Quer dizer, eu tenho como jogar tudo isso para garantir menor tarifa, menor tempo de movimentação e maior movimentação de carga no nosso país. Porto de Santos. Investimento de 1,39 bilhão de reais, ganho de escala, 20 áreas transformadas em 11 terminais que nós vamos licitar. Para entender, nós tínhamos 20 áreas e transformamos essas 20 áreas em 11 áreas, justamente para ter um ganho de escala. Hoje, quem tem escala tem uma condição muito melhor de movimentar mais carga com mais eficiência. De maneira que... Pois não? 11 áreas que nós vamos licitar no Porto de Santos. Santos hoje tem, movimentou no ano passado, 105 milhões de toneladas. Com esse procedimento que nós estamos lançando agora, nós deveremos ampliar essa capacidade, aumentar essa capacidade de Santos para 27 milhões de toneladas, mais 27 milhões de toneladas, ou seja, em torno de 26% a mais só nesse primeiro procedimento no Porto de Santos. Lagrãos. Investimento de 473 milhões de reais, com aumento de capacidade de 77%. Ou seja, hoje, Santos tem a capacidade de movimentar 14,7 milhões de toneladas. Nós vamos ampliar, aumentar mais 11,3 milhões de toneladas e Santos vai ficar com a capacidade para movimentar grãos de 26 milhões de toneladas. O que é que nós vamos resolver? A reformulação da ponta da praia. Quem conhece Santos sabe que é uma área onde movimenta-se grãos. Novo terminal com escala competitiva, exigência de novos investimentos em terminais existentes para ganho de escala ou nova licitação. Nós temos duas possibilidades. E vamos, a partir de hoje, discutir, ouvir todos que têm interesse nesse assunto, os empresários, os trabalhadores, enfim, para a gente encontrar o ponto ótimo, o ponto certo para que essa área de Santos possa cada vez mais ser mais eficiente e movimentar mais carga. Aí está. É o que existe hoje em Santos. São quatro terminais para grãos. Quem conhece Santos sabe que aí na de cá, na mais de baixo, é a ADM, depois vem a Lusdreifs, a Polo Cítrico e o Quintela. Quer dizer, o que é que nós queremos? Um aumento de eficiência, reorganização da armazenagem, melhorias nos acessos ferroviários, que ainda tem muita dificuldade em Santos. E nós queremos que a maior quantidade de movimentação de cargas aconteça através do trem. Isso dá o ganho e tira aquelas carretas circulando na cidade de Santos. soluções ambientais para evitar a emissão de partículas, já que essa área é muito próxima da área de habitações da cidade de Santos. Muita gente reclama e nós vamos aperfeiçoar cada vez mais essa estrutura para que a população não seja prejudicada sobre hipótese de um ano. vai ficar, nós temos duas alternativas, ou licitar duas áreas, ou licitar uma área. Isso é que nós vamos aperfeiçoar nos próximos... Sim, eu estou dizendo, a gente pode... Tem duas possibilidades, como eu falei anteriormente. Pode votar aí. A de baixo eu posso prorrogar, e posso licitar a primeira, ou posso juntar as duas e licitar em conjunto. Isso nós vamos decidir nesses dias. Fertilizantes, investimento de 190 milhões de reais, com aumento de capacidade, da capacidade de 28%. Hoje, a Santos tem 6,1 bilhões de capacidade, de movimentação de fertilizantes. Nós vamos aumentar mais 1,7 bilhão de toneladas, e vai passar para 7,8 milhões de toneladas, o Ponte Santos, para movimentar fertilizantes. É bom que se frise, ministro, que o terminal de uso privado, que nós anunciamos a sua ampliação na semana passada, não está incluído aí. Nós vamos ter muito mais do que 7,8 milhões de toneladas de capacidade na área portuária, no sistema portuário de Santos. Ganho de escala em Oteiros. Licitação unificada para fertilizantes, novos equipamentos de movimentação e aumento da capacidade de armazenagem. São pontos que nós atacamos para melhorar a estrutura de Santos, principalmente nesse item de fertilizantes. Aí são as duas áreas existentes, e nós vamos transformar essas duas áreas em uma área com um novo terminal de fertilizantes em Oteiros. E justamente para ter ganho de escala, aumentar, ter um aumento de movimentação de carga com menor custo. É isso que nós vamos perseguir. ganheiros líquidos, investimento de 304 milhões de reais, com aumento da capacidade de 74%. Aí está o resumo. 11,1 milhões de toneladas é o que nós temos de capacidade hoje em Santos para líquidos. Vamos ampliar para mais 8,2 milhões de toneladas e vamos ficar com 19,3 milhões de toneladas, dando uma tranquilidade por muito tempo. O primeiro ponto é o ganho de escala e construção de berços na Alemoa, novas instalações de armazenagem e equipamentos para movimentação em terminais inoperantes na Alemoa e aumento de eficiência em terminal já existente em Banabé, que é o 3, 1 e o 2, é na Alemoa, e o 3, do outro lado, em Banabé. Celulose, investimento de 420 milhões de reais, com aumento da capacidade para 194%, um ganho extraordinário. Hoje nós temos 1,8 milhão de toneladas de capacidade de celulose em Santos, vamos ampliar para mais 3,4 milhões de toneladas, e vamos ficar com 5,2 milhões de toneladas de capacidade para movimentar a celulose no Porto de Santos. O novo terminal de celulose com capacidade para 2 milhões de toneladas, em Paquetá, que é naquela festa que tem, e mais o arrendamento de terminal para a celulose de 2 bilhões de toneladas no Macuco. São os dois pontos, as duas áreas, que o Porto de Santos vai movimentar a partir desse procedimento em celulose. Aí é o Paquetá, hoje não movimenta-se nada, não tem movimentação nenhuma, a partir desse procedimento, pode passar. Nós vamos construir dois berços, um grande armazém moderno, para movimentar 2 bilhões de toneladas por ano de celulose no Porto de Santos. Veículos, containers e carga geral, ganho de escala e aumento de eficiência em Saboó. Hoje nós temos seis terminais existentes lá em Saboó, e nós vamos licitar em um só, vamos juntar os seis, vamos transformar em um grande terminal, justamente aquilo que eu falei, para ganhar escala, movimentar mais carga, com eficiência e com menor custo. Esse é o mote que nós vamos, sem dúvida nenhuma, conseguir por conta desse novo procedimento. Portos do Pará. São cinco portos, Santarém, Vila do Conde, Miramar, Belém e Outeiros. Investimento da ordem de 1,6 bilhão de reais, com arredamento de 20 áreas. São 20 áreas que nós vamos licitar nos próximos meses. Hoje, no ano passado, nós movimentamos 22,4 milhões de toneladas em todos os portos do Pará, e vamos incrementar com aumento de capacidade, mais 21,2 milhões de toneladas. Um aumento de capacidade importante, não apenas para o Pará, mas para toda a Amazônia. Grãos, investimento de 695 milhões de reais, um aumento da capacidade de quase 490%. Hoje, nós temos a capacidade de 2,5 milhões de toneladas em todo esse sistema, e vamos ampliar para mais 12 milhões de toneladas, e vamos ficar com 14,5 milhões de toneladas. São dois novos terminais nos portos de Outeiro, e Santarém, novas instalações de armazenagem, equipamentos de movimentação, e novo berço em Santarém. O terminal de Santarém é o que existe hoje, nós vamos construir um novo PIA, estrutura do terminal de armazéns, e vamos movimentar aí em Santarém algo em torno de 6 bilhões de toneladas. Líquidos, investimento de 403 milhões de reais, um aumento da capacidade de 107%. Resumindo, hoje a capacidade em líquidos, em todo esse sistema portuário do Pará, de 4,4 milhões de toneladas, nós vamos ampliar mais 4,9 milhões de toneladas, e vamos ficar com 9,3 milhões de toneladas, garantindo o abastecimento do estado do Pará e de outros estados da região amazônica. A transferência de combustíveis de Miramar, que é onde nós operamos hoje, para um novo terminal em Vila do Conde. Vamos tirar essa estrutura existente hoje em Miramar, que é muito próximo da cidade, dentro da cidade praticamente, e vamos transferir nos próximos cinco anos para essa operação acontecer no porto de Vila do Conde, que é mais distante de Belém e mais distante da cidade. Desculpe, volto aí. Eliminação do conflito com a cidade de Belém e o GLP permanecerá em Miramar, que não tem muitas dificuldades com relação a essa segurança. nós vamos fazer um processo licitatório para 10 anos. Líquidos, processo para cinco anos, já que nós vamos transferir imediatamente para Vila do Conde, e o gás, nós vamos fazer uma licitação de 10 anos. Se daqui a 10 anos for necessário, importante, você retirar essa estrutura, ou transferir, ou rebater essa estrutura para outro local nessa área de Miramar, quem estiver por aqui, e lá no porto do Pará, deverá tomar essa decisão. Mas o que nós resolvemos nesse primeiro momento foi isso, transferir combustível líquido e deixar o gás ainda em Miramar. Aí está. Esse primeiro bloco é combustível e os dois, outros de baixo, é gás. No futuro, se for o caso, ou você transfere o gás para Vila do Conde ou rebate, rebate essa estrutura hoje, mas próximo do mar, ficando mais distante das habitações. Isso são possibilidades que podemos ter no futuro próximo. E, no caso do combustível, vai ali para o porto de Vila do Conde, com a construção de um novo pia, e dar tranquilidade e eficiência para a movimentação desse combustível para toda a região amazônica. Containers. Investimento de R$ 79 bilhões, com aumento da capacidade de 11%. Não tem muita necessidade de ampliação de containers lá no porto de Belém. Mas nós trabalhamos e estudamos essa possibilidade e vamos aumentar aí de 320 mil teus para mais 35 mil teus. Vai ficar em torno de 355 mil teus. O aumento de eficiência com a instalação de equipamentos especializados em Belém e flexibilidade para movimentar cargas gerais também no porto de Belém, já que nós vamos ampliar a área. As condições de financiamento. Linha de financiamento para o investimento portuário, para o BNDES, isso a gente tinha falado já no ano passado, mas vamos repetir agora, com juros TJLP mais até 2,5%, até 3 anos de carência e até 20 anos de amortização, como também até 65% de alavancagem. São os mesmos dados, os mesmos números que nós anunciamos em dezembro do ano passado. cronograma do bloco 1, início da consulta pública, dia 12, nós vamos publicar no dia 12 no Diário Oficial, encerramento da consulta, dia 6 de setembro, entrega ao TCU, 16 de setembro, e a publicação do edital para licitação em 25 de outubro de 2013. Os próximos blocos, bloco 2, Paranaguá, São Sebastião, Salvador e Aratu, bloco 3, Suape, Recife, Cabedelo, Fortaleza, Maceió, Itaqui e Macapá, que é o Porto de Santana, e bloco 4, Manaus, Imbituba, Itaguaí, lá no Rio de Janeiro, Itajaí, Santa Catarina, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio Grande, São Francisco do Sul e Vitória. Aí, para vocês pesquisarem, a partir de segunda-feira, os documentos referentes ao bloco 1 estarão disponíveis no site da ANTAC a partir do dia 12 de agosto. Está aí o endereço da ANTAC. Muito obrigado. Teixeira. E aí E aí E aí Tchau.